Intenso, profundo, bem alto, o seu amor Faz acontecer na minha vida, acontecer na minha casa O milagre que esperei Faz a cor pesado de mim, os detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial No santo lugar eu quero te encontrar Sarar suas feridas e te perdoar Habitarei no esconderijo O poderoso do Altíssimo Estou ao seu dispor Quando fizeram nessa geração Não faça sem mim E se o mundo der errado E se o mundo desabar ao meu lado Eu não temerei Eu não temerei Uma revolução da graça Já começou em mim Já começou em mim E esse amor tão grande Que me constrange Foi o que me trouxe aqui Uma revolução da graça O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do Altíssimo Vi compaixão em seus olhos Vi que me olhou diferente Como se eu fosse bom Foi o sangue lá da cruz Derramado por Jesus Que fez Deus me aceitar Desculpa Três